A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, feliz é que nos reunimos na casa do Senhor, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição. No dia em que esses nossos amigos Etienne e Luciana Aparecida, resolveram estabelecer o seu novo lar, para eles, neste momento é de suma importância. Obrigada, Aline. Ficou mais, e você? Bem com o tempo. Sabes que a gente está ficando mais gostosa. Sabes que a gente está ficando mais gostosa. Sabes que a gente está ficando mais gostosa. Tem que abrir isso todo dia, amor? Eu só estou. Tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.